E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Calvert Lewin, é galera, jogador do mês da Premier League, e se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA e de outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntando até o final desse vídeo e todos os outros, já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de 500 likes? A duca é nesse like galera, não se esqueça de colocar as nossas playlists, tanto de DMAs quanto de tutoriais nos seus favoritos, então em cima é só você dar uma clicada, se você quiser ter coins para fazer esses DMAs, para comprar o time dos seus sonhos, ganhe milhões de coins com seu próprio esforço, aprendendo a fazer trade com o Guia do Milhão, Guia do Milhão é o melhor ebook de trade, clica aqui no link da descrição e seja feliz, e se você quiser ajudar o canal, se tornar um membro do canal, ganhar muitos benefícios em troca da sua ajuda, meu amigo, vem clicando, clica aqui no botão seja membro e venha fazer parte da nossa família, galerinha, Calvert Lewin, é uma carta boa? Vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada nos times, vamos fazer aquela comparação que você está acostumado no final do vídeo com outro jogador da mesma liga, do mesmo estilo, do mesmo nível e vamos ver se vai valer a pena ou não Bom, você olhando a carta aqui, você já fica assim um pouco intrigado, tá? Por que? Aceleração 83, velocidade final 92, isso é um pouco problemático, é um 88 de pace meio enganoso, porque a velocidade final 92 com aceleração 83, essa velocidade final demora um certo tempo a ser alcançada E a aceleração dele realmente não é tão boa assim, então acaba que você normalmente não vai chegar na velocidade final dele, pelo menos não tão rápido Então eu prefiro jogadores que são um pouco mais equilibrados nisso, se ele tivesse ali 88 nas duas coisas eu acharia bem mais interessante Ou até um pouco mais de aceleração do que velocidade final, porque pra você botar a bola na frente e arrancar é mais interessante De qualquer maneira, é um bom pace, não é um pace fraco não, um pace interessante Um jogador que tem bom chute, especialmente ali finalização, posicionamento ofensivo, força do chute, ali tudo 84, 85, 88, bem forte O chute longo dele é fraco, só 70, passe dele é bem fraquinho, passe curto até vai, razoável ali 7,6, mas passe longo 48, ou seja Lançamento, deu a bola nele, ele vai lançar o ponta, vai sair um passe tosco pela linha lateral, vai ser um horror 48, é muito pouco Visão 70 também é bem baixinho, não é um jogador que tenha qualidade no passe A parte do drible dele, agilidade e equilíbrio 77, 69, mostram que é um jogador que vai ter bastante dificuldade de driblar os adversários De fazer os giros, de mudar de direção na hora de driblar, então esquece um pouco esse cara, esse cara é finalizador, é pegar a bola, correr e chutou Se ele precisar driblar vai ficar problemático, pressão da cabeçada dele 92 é boa E a gente sabe que tá um pouco melhor a cabeçada nesse FIFA 21, então isso também é um ponto interessante, especialmente com 95 de pulo e 1,87 de altura Talvez seja o ponto mais forte dessa carta, está meio no 86 mais do que o suficiente, força 86 bem bacana, agressividade 79 É uma carta que tem 3 estrelas de skill moves e 3 de pé fraco, também não é o ideal, não gosto muito desse tipo, eu gosto de 4x4 pelo menos Mas é o que tem pra hoje, é work rate alto no ataque, médio na defesa, jogador do Everton Cara, uma carta interessante, vamos ver por quanto ela vai sair, pra ver se vai valer a pena ou não, beleza? Vamos lá, vamos começar com o primeiro desafio, que é top form, 1 jogador em form, 83 de overall, 75 de entrosamento O time mais barato do mercado tá aí pra você gente, entre 27 e 30 mil coins nesse instante É um time que não é um time tão caro assim, mas é porque a gente ainda tem um segundo desafio Isso pode ser um pouco caro mesmo, mas vamos dar uma olhada Repara que a gente simplesmente pegou jogadores de overall um pouco mais alto ali, com 2 goleiros Isso é um clássico, você botar 2 goleiros extras O goleiro é o jogador de overall alto com preço mais baixo em geral Então nós colocamos aí 3 goleiros do Trapp, o Radek e o Castil, todos eles da liga alemã Lembrando que o Trapp e o Bender ainda fazem ligação verde ali, por serem ambos alemães e da liga alemã Então dá uma reforçada no entrosamento do Bender pela direita O Tadic é um jogador perdido ali também, só por causa do overall O entrosamento dele é 0 naquela posição, mas é um jogador que não é muito caro E tem um overall razoável, para a gente poder pegar jogadores de overall não tão alto Para completar o time aqui na frente, com jogadores espanhóis e principalmente da liga espanhola Beleza gente? Bom, vamos para o segundo time, e o segundo time é Premier League Um jogador da Premier League, 84 de overall e 70 de entrosamento O time mais barato do mercado está variando entre 33 e 36 mil coins, dependendo da sua plataforma É um time também razoavelmente fácil de se montar, mais ou menos com a mesma lógica que a gente usou antes Você pode ver ali o Rui Patricio e o Gulaxi, também são jogadores que estão aí só pelo overall E o de resto a gente monta ali basicamente com liga italiana, do início ao fim Fazendo um ou outro com ligação verde ali E a ligação verde do Perisic e Brozovic vale a pena ser lembrada Que é a ligação verde de força extra É aquela ligação verde de jogador, de liga, clube e nacionalidade Então isso também dá uma reforçada ali Mas não faz muita diferença nesse caso porque eles não estão ligados a várias ligações vermelhas De qualquer maneira, o preço total do nosso Calvert-Lewin está variando entre 60 e 70 mil coins Mais ou menos ali por volta disso, dependendo da sua plataforma E vamos dar uma comparada com o Gabriel Jesus, que está saindo entre 55 e 65 mil coins E é da mesma liga, é da mesma posição Vamos ver se vale a pena comprar o Calvert-Lewin comparado com o Gabriel Jesus Eu botei aqui para vocês verem o entrosamento caçador nos dois Para a gente aumentar a velocidade dos dois Que é um ponto que nesse início de FIFA especialmente faz uma grande diferença A gente vê aqui que a altura do Calvert-Lewin é bastante maior É muito mais interessante O Gabriel Jesus tem work rate alto na defesa Ou seja, ele volta para marcar O famoso cone do Tite na Copa do Mundo Mas de qualquer maneira É uma característica que eu acho até um pouco interessante Porque ele não é um jogador que se cansa tanto assim Já que joga como atacante Temos aqui 4 estrelas de skill moves 4 estrelas de skill moves é uma vantagem bastante interessante Do Gabriel Jesus sobre o Calvert-Lewin Mas de resto, acho que o Calvert-Lewin leva uma certa vantagem por causa da altura E perde um pouco por causa das estrelas de skill moves Na velocidade, aqui nós estamos vendo Os jogadores já com os bônus de entrosamento Do entrosamento caçador Beleza? Como eu já havia falado Você vê que o Gabriel Jesus chega a 97 de aceleração E 93 de velocidade final Enquanto o Calvert-Lewin inverte 99 de velocidade final E 93 de aceleração Eu prefiro particularmente o Gabriel Jesus A arrancada para mim, para o atacante Para a maioria dos jogadores É mais relevante Você ter uma arrancada um pouco melhor Faz você chegar Você tomar a frente Tomar, botar a bola na frente E aí fica mais difícil do adversário te alcançar Mesmo que ele tenha uma boa velocidade final Em relação ao chute O Calvert-Lewin leva um pouco de vantagem De posicionamento Perde um pouquinho em finalização Muito próximos ali A coisa que faz mais diferença mesmo É o chute longo Do Gabriel Jesus De 6 pontos a mais E os pênaltis Do Calvert-Lewin De 8 pontos a mais Mas são bastante parecidos Nesse sentido No passo O Gabriel Jesus Apesar de não ser um grande passador Tem uma vantagem gigantesca Gigantesca Sobre o Calvert-Lewin Você pode ver que ele tem 7 a mais de visão Ele tem Quanto a mais? Meu Deus 18 a mais de passe longo Isso faz uma diferença gigante Curva 6 a mais Perde ali por 5 no cruzamento Mas o principal pra mim Ele ganha por um pouquinho no passe curto Por um montão no passe longo E a visão dele também é melhor Então O Gabriel Jesus leva uma grande vantagem Nesse ponto Que eu acho que é relevante Porque o Calvert-Lewin É muito ruim no passe No drible O Gabriel Jesus leva vantagem clara Agilidade e equilíbrio do Gabriel Jesus Muito melhores Pra quem não gosta de jogador durão O Calvert-Lewin vai ser complicado Então O Gabriel Jesus é uma opção Muito mais interessante O cara muito mais malemolente Consegue mudar de direção Consegue driblar com muito mais facilidade Além de ter 5 pontos a mais de frieza Em relação ao Calvert-Lewin Que faz muita diferença Na cara do gol Em relação à parte defensiva Não vale a pena nem comentar Só a pressão da cabeçada Que sim O Calvert-Lewin tem uma força Por cima muito maior Do que o Gabriel Jesus 15 pontos a mais Na pressão da cabeçada É mais alto Como a gente já falou E também tem 17 pontos a mais De pulo Ou seja É um jogador que por cima É um perigo muito maior Que o Gabriel Jesus Ele tem um pouquinho mais de estamina Bastante força a mais Pra compensar A falta de malemolência É um jogador muito mais forte E na agressividade Leva uma pequena vantagem Também Gente No final das contas Se você não gosta De jogador durão Esquece o Calvert-Lewin Beleza Se você gosta de jogador durão Se você gosta de jogador pesado Jogador que tem até uma velocidade Mas que é difícil de virar de ângulo Mas chuta muito bem Tem uma boa velocidade Talvez você se interesse Eu não faço Esse tipo de DME Acho muito caro Pra início de FIFA Você gastar 60, 70 mil cões Num jogador inegociável Que daqui a um mês e meio No máximo Você nunca mais vai querer ver No seu time Então eu não recomendo Mas aí Depende de cada um de vocês Beleza galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aquele like Se inscrevam no canal Curta a nossa página do Face Facebook.com.br Conheça nosso Instagram Arroba Capeseta Games Nosso Twitter Arroba Capeseta E o nosso Twitch Barra Capeseta É isso aí meus amigos Aquele abraço Até a próxima Fui